olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então no próximo aumento que eu for fazer eu não vou fazer aqui no leque eu vou fazer aqui nas correntinhas tá e aqui nessa parte ele vai aumentando devagar bem devagar mesmo tá não é aquela coisa exagerada que pega e já fica aquela coisa rodada tá ele aumentado bem devagar tá bom então quando for fazer o outro aumento eu venho mostrar pra vocês ok então aqui vocês podem estar fazendo os aumentos conforme a sua necessidade bom esse ponto é apenas essas duas carreiras e ele intercalado tá e aqui eu vou fazer mais um aumento nas correntinhas então eu vou continuar fazendo os aumentos então aqui eu vou fazer três correntinhas ao invés de duas e o restante eu vou fazer exatamente igual tá então aqui eu vou fazer o leque de três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos aqui ok ok aí eu faço as três correntinhas e aqui na bolinha faço um ponto baixo tá bom então aqui na carreira anterior eu fiz as três correntinha eu fiz as três correntinhas e aqui eu fiz normalmente tá aqui nessa carreira eu vou fazer assim ó uma duas três correntinhas e aqui eu faço a bolinha então é aqui nessas correntinhas eu vou conseguir fazendo um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui ao invés de ponto alto alongado vou fazer com duas passadas vou fazer o ponto alto duplo então eu pego aqui em relevo tá e vou tirar de dois em dois de uma laçada e aqui eu faço o ponto alto duplo também ó ok assim tá bom aqui eu continuo fazendo normalmente ponto alto e aqui no seguinte ponto alto uma duas três correntinhas e aqui eu faço a minha bolinha de três laçadinha passa as três correntinhas e começa novamente tá bom então aqui no último ponto vai ser ponto alto duplo e aqui três correntinhas bom aqui pra terminar tá você pode fazer qualquer biquinho que você que você queira ok então aqui no meu caso eu tô fazendo assim ó aqui onde tem um ponto baixo eu faço um ponto baixo e faço um pico de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo tá aqui ok ok aqui onde no espaço de correntinhas eu faço três pontos baixos aqui no ponto alto um ponto baixo o seguinte um ponto baixo e no seguinte um ponto baixo aqui nesse espaço passo um ponto baixo um pico aqui no mesmo lugar um ponto baixo e vou repetir novamente tá um ponto baixo um ponto baixo e assim eu vou tá bom no meu caso eu estou terminando aqui nesta carreira mas se vocês quiserem terminar nessa carreira anterior tá vocês podem estar terminando aqui eu estou fazendo assim pra terminar com a minha linha tá então aqui eu não daria pra mim fazer mais duas carreiras aqui não tem a quantidade necessária né pra poder terminar então eu tô terminando aqui ó ok então agora é o seguinte é pra aumentar tá se vocês quiserem fazer o vestido então é como eu falei pra vocês vocês vão aumentando conforme a necessidade tá então vocês vão aumentar aqui no no leque por exemplo aqui no leque por exemplo aqui tem três pontos né então você vai fazer quatro pontos as correntinhas de separação e mais quatro pontos aqui tá pontos altos aqui tá bom na próxima você pode estar aumentando aqui nas correntinhas ok então você vai colocar quatro correntinhas porque aqui tem três então a gente vai aumentar um então a gente pode aumentar quatro correntinhas o ponto baixo quatro correntinhas tá bom e aqui vai continuar com quatro nesse caso você tenha feito o aumento aqui também tá bom é bom é bem simples isso daqui pra aumentar né é aqui no leque e nas correntinhas conforme você vai indo você vai ver que vai precisar de correntinhas porque você vai né quando você for fazer o ponto você vai ver que está muito longe então você vai aumentando também aumentando devagar você não vai sair do desenho desenho vai continuar né e tal e você pode estar aumentando 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 ó como aqui do lado na lateral também não eu aumentei só um pouquinho porque porque eu não tenho mais linhas se eu tivesse mais linha eu teria feito pelo menos do tamanho de uma túnica tá tá e essa daqui ficou do tamanho de uma blusa normal ok então agora vou vestir pra vocês dar uma olhadinha como ficou e se tiverem mais alguma dúvida depois vocês deixam aí nos comentários porque eu não sei né pode é é ter alguma dúvida que eu não tenha falado ok e é isso bom pra fazer essa blusa eu usei esse fio tá como eu passei no primeiro vídeo ok é eu gastei 250 gramas e sobrou isso tá eu tinha 10 novelos cada novelo tem 25 gramas então foram 250 gramas ok e sobre isso daqui só uma bolinha tá eu nem sei quantas gramas tem aqui vocês podem estar utilizando qualquer linha tá como eu já expliquei pra vocês eu acho que se não me engano no vídeo número 4 se não me engano tá eu não tenho certeza ok lá eu falo sobre é o tamanho as linhas que vocês podem estar utilizando para fazer essa blusa tá e é muito fácil ok tanto com linha mais fina como linha mais um pouquinho mais grossa dá pra fazer então olha só como ficou ficou bem legal gostei pra caramba ficou exatamente igualzinho o outro eu acho que vocês já viram eu vestindo né o outro fica exatamente igual aqui ó tá aqui eu só fiz uma carreira mais do que o outro outro tem cinco carreiras esse tem seis carreiras aqui na manguinha ok se vocês quiserem continuar fazendo vocês pode continuar fazendo sem aumentar sem diminuir né fica bem legal tá bom que assim ó ok quiser fazer manga comprida quiser fazer vestido é como falei faz os quadrados tudo certinho fez uma carreira aqui embaixo aqui assim né dos é do grupinho depois vocês começa a fazer os aumentos para fazer o vestido ok e a parte de baixo ficou assim tá ele essa linha ela tende a enrolar assim pra fora sabe eu não sei porque ela fica parecendo um barquinho né mas ela fica bem legal ficou um tamanho bem né de blusa né ficou aqui meu umbigo tá aqui mais ou menos então olha só ficou mais ou menos um tamanho bom legal pra blusa ok então é o que eu falei pra vocês se vocês quiserem começar de fazer o vestido daqui e já começar né aumentar daqui fica bem melhor né todo passo a passo estará aí embaixo na descrição então é isso se vocês gostaram já deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau